A CIDADE NO BRASIL 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 Chamaram-me um dia Cigano e Maltês Menino não és Boarrês Abri uma cova Na terra mais funda Fez dela a minha Sepultura Entrei numa gruta Matei um tritão Mas tive O Diabo na mão Mas tive O Diabo na mão Havia um comboio Já pronto a largar E vi O Diabo a tentar Pedi-lhe um cruzado Fiquei logo ali Num leito de penas Dormi Puseram-me a ferros Soltaram o cão Mas tive O Diabo na mão Mas tive O Diabo na mão Voltei Voltei de Charola De Cilha e Arnês Amigo vem cá Outra vez Subi uma escada Subi uma escada Ganhei Dinheirama Senhor Dom Fulano Marquês Perdi Na roleta Ganhei Algumão Mas tive O Diabo Na mão Mas tive O Diabo Na mão Ao dar uma volta Ao dar uma volta Mas tive O Diabo Na mão Mas tive O Diabo Na mão E a última Mas tive O Diabo Na mão Amigo